Música Abrir caminhos para encurtar distâncias. Fazer conexões para multiplicar acessos. Metrópolis pedem velocidade. Nós entregamos soluções. A EMTU coordena, regulamenta e fiscaliza o serviço de transporte entre cidades das regiões metropolitanas do estado de São Paulo. Música Uma responsabilidade do tamanho das nossas metrópoles. Um trabalho com a importância dos nossos cidadãos. Os olhos que monitoram atentamente o presente são os mesmos olhos que enxergam e antecipam as soluções para o futuro. É o caso do moderno VLT na Baixada Santista. E dos eficientes BRTs empregados em quatro grandes projetos de infraestrutura da EMTU. Para nós, a tecnologia só faz sentido quando é revertida em benefícios reais para a população. Nossa missão é mais que administrar o transporte de passageiros. Qualidade no transporte e compromisso com o cidadão. Esse é o nosso caminho. Essa é a nossa história. EMTU, há mais de 35 anos, abrindo novos caminhos, novas histórias. EMTU, há mais de 35 anos, abrindo novos caminhos. E a nossa história. E a nossa história. E a nossa história. E a nossa história. Obrigado.